Foi aprovada por unanimidade na última sessão da Câmara de Vereadores de Paranavaí a proposta de um projeto de lei orgânica de autoria do vereador Luiz Paulo propondo o fim do recesso parlamentar de 15 dias no meio do ano para os vereadores. A nova redação de lei passa a vigorar já nos próximos anos. Atualmente, além do recesso de julho, os vereadores tiram férias de 22 de dezembro e retornam no dia 2 de fevereiro. Segundo Luiz Paulo, esses 15 dias são apenas privilégio para os vereadores e não é moral ter um recesso enquanto os munícipes seguem trabalhando normalmente. Exatamente, Rodrigo. Hoje nós aprovamos aqui um projeto de emenda à lei orgânica de minha autoria com mais quatro vereadores, onde a gente está extinguindo, propondo a extinção do recesso legislativo que a gente tem no meio do ano. Então, hoje a gente tem ali do dia 21, 22 de dezembro até dia 2 de fevereiro o recesso parlamentar normal, que dá em torno de 40 dias e no meio do ano nós temos mais 15 a 17 dias. Então, o intuito desse projeto é acabar com esse privilégio que hoje nós vereadores, que a gente tem inclusive. Porque a justificativa é acompanhar a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, porém, eles têm uma justificativa porque os deputados federais, deputados estaduais, eles estão longe da sua região, longe da sua base. Então, eles precisam também desse período para poder vir visitar as suas regiões, entender a demanda, o que precisa, a sua base. E nós vereadores, nós já estamos no nosso município, a gente trabalha aqui diariamente, a gente sabe dos problemas que a população tem. Então, se o cidadão comum, que é quem paga o nosso salário, trabalha 365 dias do ano e tem 30 dias de férias, nada mais justo que nós, políticos, também termos esse mesmo período de férias. Então, a proposta basicamente é essa. A gente tem que dar o exemplo. Então, hoje, até vários, quatro vereadores assinaram junto conosco, foi aprovado por unanimidade. Então, a gente fica feliz que a classe política também está entendendo que nós estamos aqui para servir, não para ser servida a população que nos elegeu.